Oi gente, eu sou a Tassiana, eu sou a Erika, hoje a gente vai fazer o desafio da louca de catar. A gente vai cantar uma música agora. É, tá lá aguardando e danca. Vamos lá, fazer o fato. Vem, ó. Vem, deslada, dá a minha ausência. Eu já tô ralando. Eu já tô ralando. Vem, Anitta, já tô ralando, menina. Eu já tô ralando. Para que agora é hora dos fãs que descem e rola. A protótica goza só as que goza. Estruções invejosas que ficam de cara quando toca. Se prepara. Se não tá mais a vontade, sai por onde vem. Quando o café tá atrás, eu te enlouqueço, eu sei. Se é exercício e a risada, a gente tem poder. Olha essa coisa, eu não tiro você. Só, 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 a vida. Ug... Vem, hein? Não, não, não... Agora ó... Não! É a minha cara que você erraria que agora a gente vai fazer o desafio de beber a cachaça. Cerveja, eu não erro. Eu também não. Tchê, tchê. Não errou não? Não errou. Não errou. Ei, tem cara esse aqui, não vai se esconder não. Só que eu amarei isso aí. Eu não sei isso. Eita, eu não sei. Ei, eu não gosto. Você virou a cunha, tirou a história. Eu não gosto. Vai. Essa aqui tá tudo. A minha boca é pequena. Eita. Vamos cantar, vamos cantar. Eu não gosto. É ela. Agora é a hora de todas poderosas que descem. É ela. Uma cantora chandosa. É que é que não. É uma bebida. Agora é a hora de todas poderosas que descem. 3 Agora é a música É a música É a música Parece novo Troca Troca Agora é a música Agora é a música Agora é a música Tá curtindo É É a música É a música Agora é Um pedaço de gelasso Vamos ver como a escorre direitinho Vamos lá Já É É É É É É É Cara não vai comer nada Quem tem roca de caçapa Tá lascado Olha o Ronaldinho Ai É 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 E aí Aqui no louco Deixa eu ver